CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO SEÇÃO I DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA Artigo 8º. Ao município, compete prover tudo quanto, diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso I. Legislar sobre assuntos de interesse local Inciso II. Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber Inciso III. Elaborar o plano diretor Inciso IV. Criar, organizar e suprimir distritos, observada legislação estadual Inciso V. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental Inciso VI. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual Inciso VII. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas Inciso VIII. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos Inciso IX. Dispor sobre a organização, administração e a execução dos serviços públicos municipais Inciso X. Dispor sobre a administração, a utilização e a alienação dos bens públicos Inciso XI. Organizar o quadro, estabelecer o regime jurídico único e instituir planos de carreira dos servidores públicos municipais Inciso XII. Organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais Inciso XIII. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente na sua zona urbana Inciso XIV. Promover a inclusão de áreas no perímetro urbano, estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural Bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a Lei Federal Inciso XV. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros Inciso XVI. Fazer cessar, no exercício do poder de polícia administrativa, as atividades que violarem as normas de saúde Sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade Inciso XVII. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive de seus concessionários e permissionários Inciso XVIII. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação Inciso XIX. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente, no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos Inciso XX. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos Inciso XXI. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo local, de táxis e de carros de aluguel, fixando as respectivas tarifas Inciso XXII. Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais Inciso XXIII. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais Inciso XXIV. Dispor sobre a utilização de terminais rodoviários Inciso XXV. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização Inciso XXVI. Prover sobre a limpeza do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza Inciso XXVII. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, observadas as normas federais e estaduais pertinentes Inciso XXVIII. Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios, administrando os públicos e fiscalizando os privados Inciso XXVIII. Dispor sobre a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao seu poder de polícia administrativa Inciso XXX. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa Inciso XXXI. Fiscalizar, nos locais de vendas, o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observadas a legislação federal e a estadual Inciso XXXII. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal Inciso XXXIII. Dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade de combater zoonoses Inciso XXXIV. Promover os seguintes serviços A linha A. Mercados, feiras e matadouros A linha B. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais A linha C. Transporte coletivo de caráter municipal A linha D. Iluminação pública Inciso XXXV. Regulamentar os serviços de táxis e de carros de aluguel Inciso XXXVI. Organizar serviço de proteção contra incêndios e calamidades, inclusive mediante consórcio com outros municípios Acrecer serviços de proteção contra incêndios e aproximação da legislação 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 de terremoto.